Eu amo você, estou contigo e nunca vou te abandonar Eu amo você, vou te seguindo seja em qualquer lugar Eu amo você, azul, vermelho e branco é meu coração Eu amo você, eu sou mais pinha do Bahia, campeão Sou Bahia, sou pinha, sou raça, sou povo, sou massa, sou trabalhador Sou forte, guerreiro, valente, sou gente da gente, sou feito de amor Saúde mais habitação, emprego e renda, mais educação Eu quero pra minha cidade, a felicidade, por isso eu vou Com binha pra cima, pra frente, com povo carente de um vereador Vem, eu sou mais pinha, vereador de Salvador Sou 44, 789, com muito amor Vem, eu sou mais pinha, vereador de Salvador Sou 44, 789, com muito amor Faça do seu voto um grito, meu amigo De força, luz e beleza E pode ter a certeza Que o seu voto vai valer Vote em pinha do Bahia, meu amigo Ele mais do que ninguém Sabe tudo de fazer amigos Sabe tudo de fazer o bem 44, 789 Vinha com ele que eu vou 44, 789 Eu boto vinha pra ser meu vereador Vem, eu sou mais pinha Vem, eu sou mais pinha, vereador de Salvador Vem, eu sou mais pinha, vereador de Salvador Vem, eu sou mais pinha, vereador de Salvador Sou 44, 789 Com muito amor Música 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 Música